E fala, fala pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do nosso canal E hoje irei te mostrar mais um cartão de crédito aqui que chegou pra gente, né? Que chegou aqui pro nosso canal, ok? Dessa vez é o cartão AG0, é um cartão aí do Banco Safra, né? É destinado a pessoa física, né? Para contratação de conta de pagamentos, produtos e serviço por meio digital, né pessoal? Por meio aí do aplicativo, ok? E hoje irei te mostrar o passo a passo de como fazer o desbloqueio do seu cartão AG0, ok? Então se gosta desse vídeo, já deixe seu like aqui abaixo, se inscreva no canal E ative as notificações pra não perder nenhum conteúdo, ok? E lembrando que toda semana, terça e quinta-feira, temos vídeos novos aqui no canal a partir das 19h, ok? Então galera, sem mais enrolação, vem comigo pra esse vídeo! Bom pessoal, e o primeiro passo aqui é você estar inserindo a sua biometria no aplicativo, ok? Em seguida, seu aplicativo será carregado pra dar início aí à página inicial E não se esqueça, viu pessoal, de já deixar seu like aí nesse vídeo Se inscrever no canal e ativar as notificações pra não perder nenhum conteúdo Bom galera, essa é a interface aqui, né, do aplicativo, né? A interface aí, a página inicial do aplicativo E aqui de cara, ó, a gente não tá entendendo informação, né? E aqui pessoal, tá meio que atrasado aqui o aplicativo, né? Não foi atualizado, né? O cartão já chegou hoje E aqui no sistema do cartão tem aqui, ó Status da solicitação em produção, né? Só que nesse caso já chegou, galera, né? E aí eu vou clicar aqui, ó, acompanhar meu cartão E aqui abaixo tem, seu cartão já chegou Aí no caso como já chegou, né? Eu vou tá clicando em desbloquear cartão Bom pessoal, aqui nesse caso aqui ele vai pedir pra fazer o desbloqueio É pra você digitar os quatro últimos números aí do seu cartão, né? Lembrando que esse cartão da G0 É... vem com as informações no verso, né? Você pode tá colocando aí É... os quatro últimos dígitos do seu cartão Que fica atrás do cartão, ok? E em seguida você vai vir em continuar O próximo passo, pessoal, pra fazer aqui o desbloqueio É digitar a data de validade Que também ele está no verso do seu cartão E em seguida você vai vir em confirmar Aí, pessoal, vai aparecer a seguinte mensagem Cartão desbloqueado com sucesso Você já pode utilizá-lo para realizar transações Beleza, galera, muito top, né, galera? Bem simples, né? Bem fácil aí, né? É a forma de desbloquear o cartão aí da G0, né? Pra quem não sabe, como eu falei no início do vídeo O AG0 é um cartão aí do Banco Safra, né? Um cartão bem top aí que te dá vários benefícios, ok? E esse foi o vídeo de hoje, pessoal Se gostou, já deixa o like aqui abaixo Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar as notificações, ok? E lembrando a você que toda terça e quinta Temos vídeos novos aqui no canal A partir das 19h, ok? Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se vê no próximo vídeo Valeu!